Olha, eu poderia até começar esse vídeo usando vários gatilhos, truquezinhos e coisas pra poder tentar segurar sua atenção nesses primeiros segundinhos de começo de vídeo Mas... não vai dar Eu tô muito emocionado, eu tô de verdade Eu não tô acreditando nas coisas que aconteceram Se você não me conhece, meu nome é Leandro Felipe E olha, eu fiquei alguns dias sem poder fazer o que eu gosto E pior ainda, sem poder trabalhar pra cuidar da minha família Que no caso é a minha esposa O que que acontece? Aqui em casa chega energia com 127 volts E aconteceu várias oscilações nesse período de tempo Uma hora a energia tava com 40 volts Outra hora tava com quase 220 E eu acabei até desbloqueando o novo medo Que é testar as tomadas pra ver se realmente tá entregando os 127 volts Infelizmente, esse é um problema muito recorrente aqui na cidade que eu moro De vez em quando, falta energia do nada Eu tenho que me virar, eu tenho que correr atrás e tirar os equipamentos da tomada pra não queimar nada Principalmente geladeira e algumas ferramentas que eu uso Finalmente conseguimos uma solução A Blue Tea me enviou um presentaço Uma estação de energia portátil E detalhe, com painel solar e tudo Eu tô falando da estação de energia portátil Blue Tea AC180 Cara, eu tô muito ansioso E agora eu descobri que é uma caixa dentro da caixa Então eu vou ter que dar um jeito de tirar ele aqui de alguma forma Não sei como Claro, isso deve ser pra ficar bem protegido Esse aqui é o Blue Tea AC180 Aqui nós temos as portas USB Onde é possível carregar qualquer tipo de aparelho que é recarregável através de uma porta USB Olha só Por exemplo, celular, caixinha de som Aqui também tem uma entradinha tipo C Pros aparelhos um pouco mais modernos ou de outras marcas Aqui tem o carregamento através do acendedor de cigarros do carro Então é só conectar aqui E a saída AC Que nesse caso aqui é uma saída AC de 120 volts Aqui do lado tem o encaixe para o parafuso de aterramento Também tem o circuito protetor E a entrada do cabo de alimentação Para ligar direto na tomada e carregar o Blue Tea Onde eu coloco esse cabo aqui e ligo direto na tomada Essa daqui é a versão 125 volts Então tá tranquilo Aqui atrás nós temos todas as informações técnicas do aparelho Como por exemplo a tensão de entrada Que é de 120 volts Como você pode ver aqui no cantinho E todas as informações necessárias Então é muito importante você ler antes de usar Além do manual de instrução Para não cometer nenhum erro O sol resolveu sair Então eu vou colocar aqui o painel solar Para carregar aqui na escada da minha casa Eu tô pensando aqui numa forma bacana De colocar e guardar o painel Porque quando houver algum problema De uma falta de energia É claro que eu vou usar o sol Para recarregar o Blue Tea Apesar dele recarregar na tomada também E eu também acompanhei esse processo Pelo meu celular Através do aplicativo da Blue Tea Como o sol começou a sumir Eu resolvi terminar a carga do Blue Tea Na tomada E olha só Depois de alguns minutinhos Estamos aí com 100% E como você pode ver Zerou aqui a entrada Input 0 Ou seja Já não tá recebendo mais carga nenhuma Porque ele tá considerando Que as baterias estão carregadas Então não há necessidade De ficar puxando carga da tomada E chegou a hora de fazer o teste de verdade Será que o Blue Tea A C180 vai aguentar as minhas ferramentas Até porque o objetivo dele é Me auxiliar na oficina Quando faltar luz Eu quero continuar trabalhando Então chegou a hora de testar E o primeiro teste Foi com a minha serra tico-tico de bancada Coloquei para funcionar Cortei algumas chapas de PVC Continuou Ali de boa Tranquilão Mas eu vou pegar uma ferramenta Um pouco mais pesada Eu quero testar Na minha lixadeira Feita com motor de máquina De lavar roupa Vamos descobrir isso Agora Deixa eu acender o painel dele aqui Tá marcando zero Como vocês podem ver Zero, zero, zero Vou ligar a lixadeira Vamos lá Deixa eu ligar aqui no botão Aqui atrás E... Aê! E... Olha! Tem um pequeno consumo E não é que ele conseguiu Aguentar de boa A lixadeira Essa é uma das ferramentas Mais pesadas Que eu tenho aqui Na minha oficina E ela aguentou Tranquilamente Olha Eu quero saber Se ele aguenta Meu ferro de solda Será que aguenta? Eu tenho uma estação de solda aqui Eu acho que eu vou ligar É, vamos ligar Para ver o que acontece E aqui é a minha estação De solda E o objetivo É chegar em 400 graus E olha só Para minha surpresa Quase não consome Nada Meus amigos Olha isso Não estou acreditando Caramba O Blue Team Passou na prova Do ferro de solda Mas E a pistola de cola quente? Será que ele dá conta? Agora eu me empolguei Vamos testar A pistola de cola quente Para ver se ele dá conta De ligar a pistola Para que eu possa trabalhar Eu quero trabalhar Olha isso História de cola quente Conectada Ligada E aquecendo Olha que maravilha Ah, não estou acreditando E está aqui o Blue Team Já no lugar Que ele vai ficar Alimentando o meu PC Agora eu posso voltar A editar os meus vídeos Tranquilamente E olha só o consumo Só do computador ligado E aqui está marcando Que eu posso usar ele Por mais ou menos 14 horas Eu não comecei a editar ainda Usar o máximo Do computador Mas já dá para ter Uma estimativa de tempo De quanto tempo eu tenho Para usar o Blue Team Sem recarregar Ele não está limitado Apenas a ligar As ferramentas da minha oficina Eu posso ligar Várias outras coisas Como por exemplo Alguns tipos de eletrodomésticos Se por acaso Eu ficar no apagão Eu não vou ficar no escuro E nem sem internet Ou televisão Por exemplo Eu posso ficar de boa Aqui assistindo uma série Um filme É só ligar a televisão E o roteador No Blue Team E ficar assistindo de boa Se você é inscrito Nesse canal Eu sei que você está feliz Pela minha conquista Então eu te peço Um grande favor Clica no link Aqui embaixo Na descrição E acessa o site Da Blue Team Lá você vai encontrar Todas as informações técnicas Desse aparelho E se você se interessar Adquira o seu É uma baita De uma ferramenta Ajuda pra caramba Principalmente Nesses momentos Que a gente está sofrendo Com o apagão Eu espero que você Tenha gostado desse vídeo Valeu E até a próxima